Música Finalizando o nosso encontro marcado dessa semana, direto aqui da cidade de Ivoti, que hoje inicia o seu tradicional Kerp Ivoti. A gente se encontra à noite com Rainha Musical, que é tradicional, toda primeira sexta-feira do Kerp, na primeira noite do Kerp, tem Rainha Musical na abertura. E não vai ser diferente nessa 25ª edição. O 25º Kerp Ivoti inicia hoje e vai até domingo na Praça Concórdia, bem no centro da cidade, com acesso liberado à programação para você conferir. Assiste aí, ó. Essa programação estarei apresentando hoje, amanhã e domingo, aqui em Ivoti, e você é o nosso convidado a assistir. Valdemar, a gente se conhece há mais de 30 anos e vínhamos conversando durante... O que dá para destacar, assim, coisas que marcaram? Nesses mais de 40 que tu tá na banda, né? Na música, mais de 50... não? Desde os 8 anos. É, então é mais de 50 anos na música, né? 54 anos. 54 anos de música. E 41 deles no Rainha. No Rainha. O que que daria para destacar, assim, eu sei que o momento que tu vive hoje, né? Que a banda vive hoje, tu pode estar aqui junto, vendo isso, acordando todo dia, dizendo que valeu a pena cada minuto que tu se dedicou ao Rainha Musical. Mas o que que tu mais... Com certeza, o Rainha nunca teve uma banda ruim, né? Sempre uma banda que o pessoal gostava, né? Desde quando a gente começou com 5 sopros, né? Que hoje só há mais 2, né? Sim. Éramos de 10 pessoas, né? Eu lembro que a capa do primeiro LP era 10, né? Isso. 10 pessoas. A gente tocou muito kerpe, né? Continua tocando kerpe, né? E baile de chopes, hoje em dia, é um pouquinho diferente que antigamente, né? Hoje tu tem que tocar de tudo. Tem que saber levar o baile, né? Quem cuida do repertório para... Ali é o Lima e o César, né? Os dois. Os dois. Que estão de frente para o público. De frente para o público. Estão tendo o retorno automaticamente, né? Estão sentindo o que que o público está... A gente toca, vamos supor, Santa Catarina é um público, não é que é diferente daqui, mas tu tem que tocar um pouquinho diferente. Tem, tem. Tu pode tocar as mesas, as músicas, mas... Cada região tem a sua particularidade. Chega no Paraná, também já é diferente, né? Isso aí que está levando a banda lá para cima. E as músicas estão rodando muito. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, aqui, é tá... É a... De estilo de banda, é a mais tocada, né? E isso aí está sendo muito gratificante para nós, né? Muito bem. Bom, Valdemar, eu fico muito feliz, assim, de poder acompanhar. Eu sei que eu não estou mais no rádio, né? Até às vezes eu, em cada show que eu apresento da banda, eu tenho muito orgulho de fazer isso. Gosto muito de fazer isso, me aprimorei nisso. Nós estávamos comentando sobre isso, até... Tu estava comentando sobre essa questão que eu larguei o rádio e fui para um nicho de mercado que não existia, né? Verdade. E, na verdade, até existe alguns hoje, depois que eu estou nesse, né, há quase 15 anos fazendo isso, alguns colegas querendo, mas eles não têm a coragem que eu tive de largar o rádio, entendeu? E não tem como conciliar. É, e hoje em dia... Não tem como conciliar tu seguir numa rádio e querer abraçar as festas. Não dá. Porque não tem, os horários não fecham, colegas que sabem que tu vai lá ganhar um troquinho a mais, eles não trocam o horário contigo. Mas tu já nasceu para isso, para fazer esse negócio de festas. Eu gosto, gosto. A gente conhece há mais de 30 anos, Cláudio, a gente, pá, uma amizade que nem a nossa não se faz o... É, tá, é incrível. É muito bom te ter como amigo, sabe? Digo mesmo, digo mesmo. É muito bom mesmo. Fico muito feliz de ver a banda na posição que está hoje. É por merecimento, porque eu acompanhei, né, 30, 30, mais de 30 anos dessa trajetória, apesar de não estar no rádio desde 2004, quando eu abandonei o rádio, mas estar seguidamente nos encontrando em eventos como hoje, vamos... Vou ter o privilégio... É, espero todos vocês aí fazendo a festa com a gente aí. Hoje eu terei o privilégio de estar apresentando mais uma vez a banda, né, na abertura do KERP em Ivoti. Valdemar. Cláudio. Obrigado. Foi um prazer estar conversando com o Tchegui. Prazer foi meu. Sabe que eu não sou de conversar assim ao vivo. Eu sei, eu sei. Mas tu sabe levar a conversa, o cara já vai se largando mais. Se solta aí. Podia ficar aqui mais tempo, né? Mais tranquilo agora, né? Valdemar Offmeister conversando conosco aqui no Encontro Marcado dessa semana. Hoje à noite a gente se encontra no KERP em Ivoti. Hoje, amanhã e domingo, essa programação aí, ó. Claro que é tradicional, na sexta-feira de abertura, a rainha musical. Segunda-feira tem mais uma personalidade aqui no canal, tem mais um Encontro Marcado pra você conferir. Toda semana a gente conversa com alguém e traz pra você aqui, aproveitar pra agradecer, né? Todas as curtidas, o pessoal que tem compartilhado os vídeos. Muito obrigado. Um excelente KERP em Ivoti. Que com a rainha musical. Hoje à noite começa, vai até domingo. Semana que vem tem mais Encontro Marcado.